Olá, eu sou a professora Ana Bretas e hoje eu vou falar sobre o projeto de extensão que eu coordenei no Centro Universitário UNA, no Campus Guajajaras, intitulado Cuidados Básicos com a Pele. O objetivo do projeto Cuidados Básicos com a Pele era levar para a população, de forma geral, informações sobre medidas que cada um pode tomar na sua rotina diária para ter cuidado com a sua pele, para ter um momento de autocuidado. Essa ação do autocuidado está para além da questão estética e impacta também no bem-estar e na autoestima do indivíduo. Então, pensando nisso, nós reunimos 18 extensionistas dos cursos de Biomedicina, Estética e Cosmética, Farmácia, Odontologia e Nutrição. Os nossos alunos criaram uma página no Instagram chamada Projeto Pele UNA. Nessa página foram criadas publicações semanais com conteúdos referentes relativos aos quatro dos principais acometimentos de pele, que são envelhecimento cutâneo, acne, melasma e rosácea. Das 17 publicações criadas pelos nossos alunos, 15 foram postagens no feed e duas foram vídeos. A nossa página conta atualmente com 136 seguidores e a média de alcance das nossas publicações é em torno de 100 contas. Com isso, a gente considera satisfatórios os nossos resultados obtidos. Então, esse foi o nosso projeto, Cuidados Básicos com a Pele. Eu agradeço a atenção e vou ficando por aqui. Obrigada e até mais. Obrigada.